Onde o frio persiste, os animais recebem cuidados especiais no zoológico. Vamos ver na reportagem de Márcio Barros. Márcio Barros. Ele chegou e em poucos dias o inverno derrubou os termômetros. E nas ruas é normal ver pessoas em casacadas, toca na cabeça, luvas e tudo mais. Mas e quem não pode se agasalhar? Aqui no zoológico de Curitiba, os bichos ganharam tratamento especial. As aves já têm um abrigo, agora com aquecimento. Estas luzes mantêm tudo aquecido. Segundo os especialistas, apesar dos animais estarem acostumados com o habitat, nem todos são da região tropical, com variação térmica, como aqui no sul do Brasil. Os macacos, além do abrigo, têm um cobertor, que é uma espécie de rede pendurada nas jaulas. No zoológico e no passeio público, a prefeitura cuida de aproximadamente 1.500 animais de 130 espécies. Todos os dias são preparados diversos tipos de alimentos, quase uma tonelada são cortados por aqui. E durante o período do inverno, tem uma alimentação diferenciada. A gente já vê aqui alguns produtos preparados exclusivamente para esse período. Desenvolver alimentação um pouco mais rica em energia, em produtos que ajudem o animal a gerar seu próprio calor e assim dar conta desse frio, já que eles não têm cobertor. Apesar do dia frio, o rei da selva saiu da jaula para dar uma voltinha. Ele e as onças ganharam camas de capim, que é trocada toda semana. Indiferente do clima e segundo os técnicos, a onça faz todas as suas necessidades na água. E por falar em água, algumas espécies, apesar de terem asas, insistem em ficar no lago gelado. Nesta época do ano, muitas aves migratórias passam pelo zoológico de Curitiba, seguindo para lugares mais quentes. O urso de óculos também não se importou com a friagem. Ficou sentadão, só observando a fumacinha que saía da boca. Enquanto o inverno não passa e o calor não volta, o jeito é ficar só com os olhos para fora. Ficou sentadão, só observando a fumacinha que saía da boca.